Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender um pouco sobre os sistemas de escrita que Tolkien utilizava? Legendas por Tenguar Antes de falarmos sobre Tenguar, runas e tudo isso, já deixa o like aqui embaixo, deixe a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando no botão vermelho do YouTube e depois ativa o sininho para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai para o Gui Stark Winchester, o Camilo Lima e o Adriano Domingos Alves Ferreira. Claro que o intuito desse vídeo não é ensinar a escrever nos sistemas utilizados por Tolkien, mas sim apresentar um panorama geral dos tipos de escrita adotados. J.R.R. Tolkien inventou uma variedade de sistemas de escrita durante toda sua vida. Alguns desses podem ser vistos em suas obras publicadas. A maioria está associada de alguma forma com a sua mitologia da Terra Média, enquanto outros estão conectados a outras histórias ou mesmo a coisa nenhuma. Quase todos eles exibem uma quantidade considerável de sofisticação linguística, com semelhança estrutural na forma das letras, refletindo alguma similaridade fonética entre os sons representados. A mais antiga de todas as escritas élficas é o alfabeto de Rúmil, que Tolkien inventou em 1919. E mais tarde atribuiu a Rúmil, o erudito Noldorin de Valinor, sobre o qual nós falamos lá no TT nº 217, sobre os Lambengolmor, os eruditos da tradição élfica. As letras rumilianas são chamadas de Sarat, no singular Sarat. São geralmente escritas verticalmente, do topo para baixo, mas também podem ser escritas horizontalmente, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, ou então no estilo que se chama Bolstrofidon, com as linhas alternando entre esquerda e direita, e direita e esquerda. Elas às vezes são associadas a linhas ou barras, que podem ser curtas e ligadas a letras individuais, ou podem ocorrer por toda a extensão de uma linha. Assim como em alguns modos Tenguar, vogais são representadas por meio de sinais diacríticos. Lembrando que diacrítico é um sinal que distingue ou destaca a modulação das vogais ou pronúncia correta de certas palavras. Os acentos nas vogais são sinais diacríticos. Os sistemas de escrita mais conhecidos dos leitores de Tolkien são aqueles que aparecem lá em O Senhor dos Anéis, que são dois, Tenguar e Angerthas. Tenguar, do Quenya, significa Letras, no singular Tenguar. É o tipo de letras élficas que aparece, por exemplo, no Portão Oeste de Moria e nas inscrições de Um Anel. Tenguar Dentro do Legendário foram inventadas por Fëanor, como nós vimos lá no TT nº 257, sobre as obras de Fëanor. Ele foi o mais talentoso artífice dos Noldor, e o alfabeto Tenguar era utilizado para representar o Alto Élfico, o Quenya. O uso do Tenguar mais tarde se espalhou para outros povos élficos e não élficos nas terras ocidentais da Terra-média. As 24 letras primárias do sistema são formadas por uma telco, haste, e pelo menos um luva, arco, e são arranjadas numa grade de quatro colunas chamadas Temar e seis linhas chamadas Tieler. Os Temar e as Tieler são aplicados a diferentes tipos de sons, dependendo do sistema sonoro da língua representada. As diferentes aplicações das letras são conhecidas como modos. Há também um número adicional de letras que variam de modo a modo. Sinais diacríticos, chamados Tétar, são utilizados em conjunto com as Tenguar para indicar coisas como consoante dupla ou semivogal. Em alguns modos, tanto as consoantes quanto as vogais são representadas por Tenguar. Em outros, contudo, apenas as consoantes são representadas por Tenguar. E os Tétar são utilizados para representar as vogais. O apêndice E de O Senhor dos Anéis traz mais detalhes sobre a utilização do Tenguar. O outro sistema de escrita utilizado em O Senhor dos Anéis chama-se Angirthas. Em Cíndere são runas de arco longas. As letras individuais são chamadas Kirth, no singular, Kirth. Geralmente é traduzido como runas, porque a construção angular dessas letras é bem similar àquela das runas históricas utilizadas na Inglaterra há mais de mil anos. Assim como as runas históricas, as Kirth foram criadas para serem cavadas na madeira ou na pedra, enquanto as Tenguar eram mais apropriadas para caligrafiar a caneta ou pincel. Disse que as Kirth foram inventadas pelos Elfos Sindar de Beleriand, os Elfos Cinzentos. O mais extenso alfabeto rúnico é chamado Angirthas Dairon, assim chamado por causa do Menestral do Rei Thingol de Doriath. A utilização das Kirth se espalhou para outras raças, mais notavelmente os Anãos. Os Anãos de Moria usavam um alfabeto modificado, chamado Angirthas Moria. Já os Anãos da Montanha Solitária usavam outra modificação, chamada Modo de Erebor. Exemplos dessas runas anãs podem ser vistas na Tumba de Balin em O Senhor dos Anéis e também nas páginas facsimile do Livro de Mazarbu. Música Mais informações sobre Angirthas podem ser encontradas no apêndice E de O Senhor dos Anéis. O alfabeto rúnico usado no mapa de Tró e em outros locais de O Hobbit não é de Angirthas. Trata-se, na verdade, de Fulthork, usadas pelos anglo-saxões mais de um milênio atrás e adaptadas por Tolkien para representar o inglês moderno. Outros alfabetos rúnicos foram inventados por Tolkien, alguns baseados em runas históricas, outras em invenções próprias. Alguns desses, como as runas gondolínicas, podem ser encontradas no periódico linguístico Parmael da Lamberon. Tolkien inventou vários alfabetos no estilo Tengor lá nos anos 20, antes que o sistema feanoriano alcançasse a sua forma familiar no começo dos anos 30. Um grupo desses alfabetos relacionados é chamado Valmaric. Diferentemente do alfabeto de Rúmil, Valmaric só era escrito horizontalmente, da esquerda para a direita, mas possuía muitas semelhanças com as escritas feanoriana e rumiliana, como a representação de vogais por meio de sinais diacríticos. O Valmaric é o tipo de escrita que aparece no título da ilustração da paisagem lunar de Hoverandom. Outros exemplos foram publicados no Parmael da Lamberon. As letras criadas por Tolkien como se fosse o Papai Noel ou seus ajudantes no Polo Norte também têm algumas características de alfabetos criados. A escrita elfica utilizada por Ilbereth, o elfo, é basicamente uma forma modificada do alfabeto feanoriano. O alfabeto Gobelin, usado por Karho, o urso polar do norte, é bem diferente dos outros alfabetos inventados por Tolkien. Supostamente baseado em desenhos nas cavernas dos Gobelins, consiste principalmente em figuras humanoides. É essencialmente alfabético, mas contém uma quantidade de caracteres representando ditongos e combinações comuns de consoantes. Tolkien também inventou escritas que não estão associadas aos seus mundos ficcionais. Um exemplo primitivo é o Privata Codos Calta, o código privado de escoteiro, que aparece num caderno ainda não publicado de 1909, chamado Book of the Fox Rook. Ele usa um alfabeto código fonético, bem como símbolos ideográficos para representar palavras inteiras. Mas, para o final de sua vida, Tolkien utilizou o New English Alphabet. Era uma escrita fonética que combinava os princípios lógicos da Angerthas e do Tengora com letras que pareciam mais o grego ou latim. Esse alfabeto nunca foi publicado completamente, apenas em partes, como alguns exemplos que apareceram lá no livro J. R. R. Tolkien Artist and Illustrator. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então é isso, pessoal! Esse vídeo pode ser visto mais como uma introdução aos sistemas de escrita. Serve para ficarmos familiarizados com alguns termos que podem aparecer nos livros ou nos nossos estudos. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Ative o sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau.